Fala galera do canal Pé de Pai FC, hoje o desafio do travessãozinho, tal João Pomba, tal Caroço e tal Tomás aqui para o desafio Seguinte meu irmão, pode começar? Quantas chances que é? É três chances né? Três chances, cadê o Bolívia? Vai lá Bolívia Só vale travessão hein? Só, é trave não Trave não E quem derrubar o gol na piscina vai ter que pagar um castil Ah Ué, não, é regra aí, são regras É a regra, não, ô cara, você vai fazer o desafio ou você vai comer cara? Os dois, tô com fome galera Vamos lá então, ou pior que esse macarrão tá com cheiro bom hein rapaz Ai Ó, não, ó, ó, não, não pode, não pode, não, não Não, então volta aí, que eu É, castigo bom é castigo no Maicão, no MS2 Não, agora eu mudei cara, mudei minha opinião O gol vai cair Bateu na trave hein Não, mas a intenção é essa mesmo hein Eu não posso molhar hein Agora é o MS2, problema seu Nossa cara Ele é o patrão na piscina Que ridículo cara Esse é o futebol brasileiro É o patrão na piscina Pegou uma bola murcha ali hein Tem bola aí O cantor não tava trabalhando hoje? É o patrão na piscina Nossa cara Mais um desafio que você perdeu cara Ele derrubeu o jogo Um gol aí Importante isso E aí João Três chances pra acertar a travessão Ó cara, se derrubar o gol na piscina Você sabe que tem castigo né cara Qual que é o castigo? Não, primeiro se você vencer o desafio Você tá vencendo mas eu não posso falar É segredo Segredo de estado essa bagaça aí Eu vou derrubar porque eu sou curioso Agora João Pomba, o rei Nossa cara E agora a terceira chance de João Pomba Não, não começa a roubar Segunda chance de João Pomba hein Partiu João Pomba Eu vou de combo de Jack, Ciroc, Xandão Olha as novinha dançando em cima do som Acertou o travessão cara É isso aí mesmo Acertou o travessão Ninguém perguntou pra você No final eu revelo o castigo É João Pomba acertou a travessão Vai pagar o castigo Mas por enquanto é o campeão Porque a bagaça é a seguinte É acertar o travessão sem derrubar o golzinho Mas se você acertou o travessão Mas por enquanto tá na frente Um travessão para João Pomba hein Quem deu o balbo lá dentro paga o castigo Uuuu É vai pagar o castigo João Pomba é o rei Continua destruindo como sempre Já ganhei outro desafio Sou o melhor, ninguém ganha de mim Mas vai pagar o castigo Não adianta alguma coisa de ganhar? Não adianta alguma coisa Nossa, você nem sabe o castigo cara Às vezes é Ué, castigo é castigo Não tem castigo bom não Claro que tem Não existe castigo bom Você já fez o seu? Eu faço o seu e não falo do meu Fala um castigo bom então O travessão Filha Tenha sua oportunidade agora Bolívia Enrolou Bateu Ué, deu uma tremidinha a Bolívia hein Ô, não pode mexer no gol não Não, pode mexer O João Pomba mexeu Na sua vez Na sua vez você impõe as regras Ele não foi ainda O Thomas não foi Mas ele não vai nem acertar o gol né A bola D vai sair lá no coqueiro lá Que coqueiro lá em cima lá Agora Bolívia Segunda oportunidade Nossa, que chute horroroso cara Agora, terceira chance de Bolívia Bateu Bolívia Errou Bolívia Minha vez, minha vez Ô, Aladinho Nicolato Você sabe que Você sabe que vai ter castigo Pra quem acertar o travessão né O cara vai ganhar o desafio Mas ao mesmo tempo Vai ser castigado Você vai ser castigado em nada né Se eu... Cabelinho Não, eu não revelei o castigo Ai, eu vou fazer prazer De ficar forte Pra quem me dá essa bosta Vai ser já água de novo Agora, Alap Nicolato É a sua primeira Aladinho Nicolato Geladinho Derrubou o gol Vai ter que pagar castigo hein Vai ter que pagar castigo Não, o castigo é pra quem derrubar o gol na água Então vai ser duas... Ó, o castigo não vai ser bom não Aladinho Eu tô avisando cara Se derrubar duas vezes eu fico livre do castigo Ela não deu bem Não, não Vai fora de novo Tem que rebolar hein Agora Alap Nicolato Já derrubou o gol uma vez Já vai ser castigado Nossa Errou O chão tá muito quente Chutou horroroso E agora a última chance de Alap Nicolato Por enquanto o vencedor desse desafio é quem? É quem? João Pombo Rei João Pombo Rei Mas tem que pagar o castigo Mas vai ter que pagar o castigo E o Alap também Aladinho Acabou não acertando E agora é Tomás Agora novamente aquele momento os inscritos pensam em sair do vídeo Agora Tomás Ó, ele quer derrubar o gol, cara Ele tá curioso pra saber qual é o castigo Falou que você falou que pode ser um castigo bom Não, isso aí não é castigo, cara Isso aí é um privilégio pros molecadinhos Até hoje o Bolívia com o... Com o Jorninho não pagou esse castigo Eles devem isso pra mim Olha, olha, quase hein Ele tremeu na base agora Não tem como se acertar o transição e não derrubar o gol, velho Muito difícil Não, isso é possível Só comprar? Se o Rafinha tivesse aqui ele conseguiria isso Se o Rafinha tivesse aqui ele conseguiria isso Ah, Rafinha Bateu horrorosamente Nossa, você acertou a bike do Bolívia Acertou Você acertou a bike do Bolívia Você acertou a bike do Bolívia Ele vai ficar bravo com você Nossa, cara, o que é isso? Parece que o cara tá com... É, tá na estratégia do cabelo Porque ele não quer levar castigo, cara Agora Viu? É possível Abusadamente Ela vai bater Bum, bum Ela vai sentando Bum, bum Ela vai pingando Bum, 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 bum É possível Acertar o travessão Sem levar castigo Desgraçado Ô, Guilherme Qual é o sentimento, cara? Quero é a minha bola Olha lá Olha o culpado ali Olha os culpados Furou a bola Ô, João Aladim agora é o castigo, cara Você foi o vencedor porque... Guilherme, você foi o vencedor porque você... Você acertou o travessão sem... Sem derrubar o gol Aladim e João Pomba derrubaram o gol É um castigo na piscina O que você escolhe, cara? É um carguinho Quem vai dar o carguinho? Você Eu, o leu carguinho e o João Pomba? Sim Não, nem eu Corre Não, você seja homem Corre Você seja homem Não, pode falar rir, cara Olha lá, o outro já se escondeu O outro lixinho já se escondeu Não, eu não vou, não Nem eu Eu quero ver vocês me pegarem Também quero ver vocês me pegarem Ó, te vir Não tem jeito Ó, te vir Aí, ó, tá regando, cara Tá regando Como é que é, gente? Como é que é? Vem aqui que eu vou te mostrar direito Não, 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 não vou te mostrar Fala, você Hoje é alguém que te machucou, gente É Deixa eu ensinar pra você como que é Vem, calma Vem, calma Eu sou mágico, filho Eu não arrego Agora deve estar gelado por bosta, né? Então, esse aí eu quero ver você entrar logo Ai Bom, galera Aqui está João Pomba E vai participar do seu castigo Um, dois, três e... Agora ele Não, vai fora Arregou Arreguei mesmo Vem, cara, gente Você não é homem? Não Tá querendo me matar, pô? Vai, João Você aceitou Você aceitou o castigo, pô? Tá querendo me matar, pô? Quase morri, velho Fogada Que ser louco Adorei, velho Ô, vô, rola, Jim Venha Que venha Vem pros braços do papai Ainda casei Pega ele, já Pega ele, João Pega Pega ele Pega ele